O Laboratório de Biologia Molecular, inaugurado em abril de 2019 na UTF-PR de dois vizinhos, está sendo adaptado para o nível de Biossegurança 2, específico para manipular materiais contaminados. Com isso, será possível a realização de diversos exames para a detecção de doenças como a Covid-19, dengue e chikungunya, além de diversas pesquisas científicas. Fizemos com o pessoal da Vigilância Sanitária uma consulta, eles nos orientaram e agora estamos em fase de finalizar o projeto e licitar a reforma do ambiente com isolamento, com tudo o que a legislação prevê. Numa outra frente, a Prefeitura está licitando parte dos equipamentos para nós e também, numa outra frente, o Rotary está comprando os equipamentos que coube a eles a aquisição para nos repassar esses equipamentos. O laboratório vai realizar exames do novo coronavírus, atendendo a demanda do sudoeste e demais regiões do estado. Quando eles verificarem que os testes realmente estão 100%, eles estão corretos, aí a gente pode homologar o nosso laboratório num sistema que chama CISLAB, que é do LACEN. Que desafoga o trabalho do LACEN também. Exatamente, então a gente pode fazer as amostras aqui e não precisam ser encaminhadas todas para o LACEN, lá em Curitiba. Aqui na região mesmo pode ser feito. Os equipamentos já foram adquiridos e devem chegar até o final do mês de junho. Inicialmente, o laboratório teria capacidade para realizar 120 exames por semana, mas através das parcerias, o laboratório já adquiriu um robô, que vai ampliar essa capacidade para 150 exames diários. Ele vai minimizar muito a questão do risco biológico do pesquisador, das pessoas que vão estar ali trabalhando com esse material que é altamente contaminante. O laboratório contará com uma equipe composta por professores, doutores, com experiência em biologia molecular. No local não serão feitas coletas, e sim analisadas as amostras encaminhadas pelos municípios. As amostras que virão para dois vizinhos, quem vai determinar, quem vai orientar toda essa logística vai ser o LACEN, o laboratório central do estado. Então, a gente está alinhando essa parte burocrática também. A Secretaria de Saúde de dois vizinhos está nos ajudando, porque nós temos uma questão também que tem que se considerar. É o seguinte, vai ser análise só para a população de dois vizinhos? Vai ser para a micro região de dois vizinhos, com consórcio, com alguns municípios? Ou será da região sudoeste, envolvendo a oitava e a nona regional de saúde? Então, esses detalhes aí, ainda a Secretaria de Saúde de dois vizinhos está procurando alinhar junto à Secretaria de Saúde do estado para definir a logística desses exames.